Música 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 Eu e minha casa, serviremos ao Senhor Eu e minha casa, serviremos ao Senhor Música O Senhor esteja convosco, Deus está no meio de nós Querendo em ascensão que Nossa Senhora da Plenade de São José Desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém E de paz, que o Senhor sempre nos acompanhe Graças a Deus Um bom domingo a todos vocês Graças a Deus